Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho gravar a revista Campanha 9 da Avon. Eu espero muito que vocês gostem. Só lembrando que se alguém quiser ver alguma coisa com mais detalhes, é só dar um pause no vídeo. Lançamento aqui, o Surreal Paradise. Parece ser muito bom, gente. Eu senti o cheiro dele na revista e é maravilhoso. Olha aqui esse kit manicure, que bonitinho. Gostei. Esses potes aqui são o lançamento da revista de casa. Essa revista aqui não veio com muita coisa, não. Minha mão acabei de lavar, nem tá pegando a folha, mas tudo bem. Sem muitos lançamentos, vamos para casa estilo. Aqui os lançamentos dos potes, achei muito bonito. Achei bacana esse aqui também, que vem com a espátula. Esse daqui é o lançamento do novo aromatizador laranja, capim, limão, verbena e milão. Deve ser muito gostoso. Deve ser uma delícia. Esses canudinhos aqui de metal, ó, é bem bacana também. E aí Vamos lá. Vamos lá. Esse negócio aqui eu não entendi direito de arrumar o cabelo. Vamos para a revista Avon da Consumidura. Eles puseram em foco assim mais batons, né? Esse daqui está escrito última vez na revista. Ah, eu tenho. Então, vamos lá. Isso aqui é lançamento para a sobrancelha. Mas está bem carinho ainda, né, Val? Aqui o lançamento. Achei caro também, R$64,90. Um surreal. Eu sou da época, gente. Apesar de que faz tempo isso, mas eu sou da época que o surreal era R$20,00, R$30,00. Olha o preço que já está. Subiu muito. Então, vamos lá. 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 Colortrend aí com nova paletinha. Colortrend aí com nova paleta. Colortrend aí com nova paleta. Colortrend aí com nova paleta. Comprei essas máscaras, ó, essa daqui e essa pra testar no canal. E essas foram as revistas. Não teve muito lançamento, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse vídeo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau!